Mais outra live, essa é a minha quinta sobre o Moon Breaks Ai caramba Eu vou começar a jogar Eu suscaro isso? Tá bom, parei Eu fico quieta Vamos lá, capturar a bandeira Tem o Manolo Ninguém vai pegar a minha bandeira não, sai Ah, morreu É, 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 é Ah, o que está acontecendo com você? Vamos, volte lá! E aí, gente, eu estava pensando nos próximos dias, eu vou começar a gravar, fazer lives sobre o Tank Online. Para começar a diversificar um pouco e não ficar só no Moonbrakes. Eu sinto na minha mãe, saia lá! Então, o que vocês acharem aí, começa... Se quiser, pode comentar aí, eu vou matar esse carinha logo. Eu resolvi umas paradas ali. Morre, vai morrer! Toma! Ué, o Manolos fugiu! Moleque covarde! Carinha, vem! Pensar que vai me ajudar pro meu time e vai embora! Cadê o companheirismo? Cadê o companheirismo? Cadê o companheirismo? Fugiu aqui! Ah, agora pegou o gostoso! Agora vem mais dois pra ajudá-lo! Mamma mia! Eu não posso fazer isso! 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 Ah, quer saber eu vou... Tem 3 contra 1 agora! Quer saber eu vou roubar as bandeiras desses caras! Vou deixar eles sem bandeiras! Vamos lá, já que chamaram o Batalhão Amizade, vamos ajudá-los! Pessoal, é um cara me destrói! Isso é... Isso é perseguição! Isso é perseguição contra um pobre jogador! Eee, apareceu outro! Eee, apareceu outro! Eee, apareceu outro! Pô, muito ruim! Será que o cara é bom ou é que sou... Eu tô ruim demais! Ooooooooh! Paralhante! Vai morrer seu comunista safado! Está vivo, está vivo, está vivo!! Eee... Ha, ha, ja! Boa trabajo! Eee... O cara está com o nó, agora de capturar a bandeira virou PVP. Você sabe o que são esses lindos? Tenha cuidado na próxima vez! O cara tem tudo! Vai ficar meio difícil. Vou roubar as bandeiras. Logo que não vai ajudar muito fácil. O que é o que acontece com você? Vem cá, e o que vai sair? E aí 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 Esse cara também persegui isso pode ser possível E aí E aí E aí 3 a 0 E aí E aí E aí Aproxima das explosões! Aproxima! Aproxima das explosões! Vai, continua! Vamos lá, vamos ficar perto de outra explosão nuclear para ver se morre! Aproxima das explosões! Aproxima das explosões! Aproxima das explosões! Aproxima das explosões! Ah, o cara me desviou com o meu lado! Me, 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 me! Poxa, eu estou ruim demais! Poxa, eu estou ruim demais! Vou pegar minha FM-25 e vou fazer algumas coisinhas belas ali. Vou tentar não morrer. Aproxima das explosões! 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 e aí e destruiu destruir quem sabe o louco é feito 3x é o carro é o tipo mais difícil de destruir e aí 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 e aqui nunca imaginei que eu tinha me ter e e aí Três bandeiradas a zero? Pô, meu! Isso não ajuda muito? Deixa eu ver... Hum, tá melhorado. Quanto custa você ser bendito? Trezentos mil, só tem oito mil. Vamo lá, agora caça... Procura aí destruir, vamo! Aê, o Manon tá no meu time! Ó, chegou mais gente! É... Manon, o cara explodiu! Uuuuuh! Uuuuuh! Você troqueou uma coisa que dá! É ou não? Ah, vai, 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 vai! Ai, tem que ver! Ah, tá bom! Ah, vamos lá, vamos lá, gente Tch. 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 E se ferou só esse freddy, mano? Hang on to something boys, launching in 3, 2, 1 Ha! 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 Nice work, kid! Whoa! 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 Oh-oh! Uh... We're gonna give that... Uh... 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 Econômage, sai lá! Tô louco, o cara não gritou. Tô louco, o cara não gritou. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Eu vou pegar uma efeita aqui. Ei, não deixe de arremar um golpe. Vamos lá! Você está aí, filho! Não, não dá. Uh, chegou mais outro. Vamos lá. Vem lá e não voltem para deixar você ver o gaso e poder. Vamos lá. Agora chega outra всего, bom? Launchando em 3, 2, 1! Vamos lá! Ya assim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, o cara estava me esperando, não é, Shafá? Mas eu consigo entrar, por favor. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Pronto, destruí ele. Pronto, destruí o rabo. Pronto, destruí ele. Não vem de volta até o gás Helium-3 ser nosso. Pronto, destruí ele. 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 Dois minutos. Puxa. Vamos lá. Vamos lá. 40 segundos. Vamos lá. Ah, cara. O Boss não vai gostar disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por hoje é só... Vamos lá.